Música O Clean Up Day acontece neste sábado em todo o mundo. Aqui no Brasil acontece no dia 18 de setembro com a limpeza das praias da área do Parnamá. Vai ser no ar France, Atalaia, Leão e Sueche. Às 9 horas da manhã a gente supõe o horário das 9 às 11. Para a gente fazer uma estimativa em duas horas de coleta, quanto a gente vai pegar, né? Representantes da administração, golfinho, rotador, aves de Noronha e Almasolar se reuniram para fechar os últimos detalhes do evento em que todos estão convidados. É muito importante toda a integração da comunidade, da população, dos turistas, pois esse é um evento de nível mundial, onde todo mundo vai estar voltado para essa temática da limpeza das praias e a temática da poluição das praias pelos nossos resíduos, resíduos gerados por nós mesmos. Então, é de extrema importância a conscientização e a participação de toda a população da ilha. A limpeza das praias acontece simultaneamente das 9 às 11 da manhã deste sábado.